Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de pesquisadores usou simulações de reações nucleares usadas lá no Los Alamos para descobrir como que acontece a explosão de um meteoroide quando ele atinge a atmosfera terrestre. É um trabalho muito interessante, com algumas surpresas, nós vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Com certeza você já se perguntou como que acontece a explosão de um meteoroide, de um asteroide, quando ele atinge a atmosfera terrestre. Quando ele atinge ali, ele atua o atrito, né, desse objeto, desse bólido, com o ar na atmosfera devido à alta velocidade dele, faz com que ele acaba explodindo, cria-se os pedaços e caia na Terra. Então, basicamente, é isso que acontece. Mas como? Qual o processo? Será que ele explode de fora para dentro, de dentro para fora? Como que é tudo isso? Foi isso que um grupo de pesquisadores acabou de descobrir, fazendo simulações muito interessantes sobre isso. Antes da gente falar, só para lembrar para vocês, né, que o meteoroide ou asteroide são aquelas rochas que estão no espaço e que, consequentemente, eventualmente, atingem, né, a Terra. Quando atinge a Terra, elas são aquecidas, esse aquecimento cria aquele clarão, aquela luz, a luz, quando a gente vê, a gente chama de meteoro, teve aí a chuva de meteoros dos Geminídeas essa semana, que nada mais é do que isso, é a Terra passando por aquela nuvem de detritos, quando o detrito queima na atmosfera terrestre, a luz que ele gera, a gente chama de meteoro. Meteoro é só o evento luminoso. O meteoroide é o objeto, ou o asteroide, dependendo do tamanho e tudo mais, aí tem todas as classificações, tem vídeo aqui no canal, tem live com o Cristóvão explicando todas essas definições. Quando parte desse objeto sobrevive à queima, cai na Terra e a gente encontra aquele pedaço que a gente encontrou, a gente chama de meteorito, lembrando que o ito, no final, quer dizer rocha. Então, é a rocha do meteoroide, ou do meteoro, por isso que chama-se meteorito. Existe uma estimativa aí, que diariamente 44 toneladas de material, de meteoroides e tal, estão se chocando com a atmosfera terrestre, são pedaços pequenos e tudo mais, mas de vez em quando pode se chocar um objeto um pouquinho maior. Quem não se lembra, o último grande evento assim que a gente pode lembrar, aconteceu lá em 2013, que foi o evento de Chelyabinsk. Chelyabinsk, o objeto que se chocou com a Terra, ele tinha ali aproximadamente 20 metros de diâmetro, ele explodiu na atmosfera, e causou a onda de choque, causou todos aqueles danos, num vídeo eu até falei que chegou a matar, não matou, feriu bastante gente e tudo mais, foi muito filmado, muito registrado, tem aquelas filmagens feitas dentro do carro, e tudo mais, mostrando o rastro dele, e por aí foi. Então o Chelyabinsk foi um dos, um grande evento recente, que a gente pôde testemunhar. O objeto do Chelyabinsk, só para a gente ter uma ideia, ele explodiu a cerca de 29,7 quilômetros, acima das montanhas Urais, lá na Rússia. O objeto pesava, aí nas estimativas que eles fizeram, cerca de 10 mil toneladas, mas somente 2 mil toneladas de detritos, acabaram sendo recuperadas. Isso aí despertou uma curiosidade nos pesquisadores. Alguma coisa aconteceu na atmosfera superior, que causou a sua desintegração. Então, com esses dados todos, com tudo que se conhece sobre isso, um grupo de pesquisadores pegou as equações, que são usadas lá nos Los Alamos, os Los Alamos é aquele laboratório nuclear, e tudo que faz aquela pesquisa nuclear nos Estados Unidos, eles pegaram essas equações para poder modelar a explosão de meteoroides na alta atmosfera terrestre, para entender como que isso acontece. Então, para começar, eles consideraram o meteoroide, como eles acham que é mesmo, os rochosos, tá? Os ferrosos é outra coisa, porque eles não têm essas características que eu vou falar agora para vocês. Mas os rochosos, eles normalmente são um monte de rocha empilhada, tem fraturas, tem poros e tudo mais. Ou seja, isso aí permitiria que o ar atravessasse o interior do meteoroide e acontecesse tudo o que acontece. Então, vamos lá, que eu vou falar para vocês aqui basicamente o que eles fizeram na simulação. Simulação. A simulação deles, que eles fizeram, mostraram, as simulações mostraram que a atmosfera bate na face do meteoroide voltada para a Terra, forma ali um denso, um bolsão de ar bem, bem denso na frente da rocha e do outro lado do meteoroide cria-se o vácuo. Então, basicamente, é isso que acontece. A bolha de ar pressurizada na frente do meteoroide, ela é, então, fortemente atraída para um ambiente de baixa pressão desenvolvido atrás. Cria ali um diferencial de pressão com uma bolha de bolsa de ar na frente, o vácuo atrás, essa bolsa de ar é atraída. Isso faz com que as partículas desse bolsão de ar que está na frente do meteoroide, ela comece a fluir rapidamente através das fraturas da rocha e pelos poros do meteoroide. O ar em alta pressão se movendo dentro do meteoroide força os fragmentos a se separarem fazendo, então, com que o meteoroide se desintegre na atmosfera superior. Então, eles conseguiram entender, conseguiram simular o mecanismo exato de uma explosão de um meteoroide. Basicamente, os meteoroides, eles explodem de dentro para fora. O ar que está na frente cria um diferencial de pressão. Quando ele vai para trás, ele vai para trás do meteoroide passando por dentro dele, pelos poros, pelas fraturas. Aquilo ali aumenta a pressão interna, não aguenta e ele acaba explodindo. Como eu falei, isso aí acontece nos meteoroides ou nos asteroides rochosos. Os ferrosos são mais complicados, porque os ferrosos são mais densos, eles não têm tanta porosidade, eles não têm tanta fratura. Então, isso aí não deve acontecer nos ferrosos. A simulação que eles fizeram foi somente para os rochosos. O artigo está aqui na descrição, explicando toda a metodologia para vocês, tudo o que vocês precisam saber sobre as simulações que foram feitas, os resultados, está tudo ali descritinho, explicadinho. É muito interessante isso, porque a gente sabe, né? Que ele explode, a gente sabe, porque aí a gente vê o rastro. Mas como que acontece esse processo, os detalhes, só mesmo por meio dessas simulações. Então, muito interessante esse trabalho aí. É mais uma área do conhecimento dos asteroides, meteoros, meteoróides e tudo mais. Já aqui, nós estamos aí vagando pelo Sistema Solar. Qualquer hora, esperamos que demore, né? Aliás, você torce para aquela brincadeira que eu sempre faço, né? Você quer que o asteroide caia logo ou que demore? Espero que demore, né? Um pouco, né? Para a gente viver mais um pouquinho. Mas a Terra está aí, ela já foi atingida por vários grandes objetos durante sua história, história na escala astronômica e geológica. É atingida por 44 toneladas todo dia de pequenos objetos. Então, nada melhor do que entender direitinho como funciona esse processo. Muito legal esse trabalho aí, escrito por esses pesquisadores. Lembrando, o artigo está na descrição, o link também está na descrição. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês. Esse vídeo aí mostrando que simulações indicaram que os meteoróides explodem de dentro para fora. Esse é o mecanismo. E o mecanismo está todo descrito aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Tapa no dedão. Voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Favorite o vídeo. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. devianti.com.br patreon.com.br Space Today Apoia.com.br Space Today Science Vlogs Brasil Todos os links na descrição Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today E você acabou de assistir a mais um Space Today TV Fui!